Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Tia Babi, hein? Não é a professora de vocês, não são as professoras de vocês, porque a Tia Babi tá aqui pra dar uma pincelada bem rápida sobre a revisão dessa semana, tá bom? Na semana que vem, as professoras vão voltar aqui através dos vídeos pra poder dar aula a vocês, tá bom? E eu vou dar uma ajuda a vocês aí, né, num vídeo só, rapidinho, entre algumas dúvidas que podem estar aparecendo. O caderno de revisão de vocês, a primeira atividade é português de Tia Lânia, e tá escrito assim, numere os encontros vocálicos, você vai pegar o numerozinho e vai colocar quem é hiato, quem é ditongo e quem é tritongo, vai classificar de acordo com o número. O segundo quesito, você vai usar essas palavras pra completar elas, a letra S ou a letra Z. O terceiro quesito, você vai escrever palavras com encontros consonantais, que tá aí, o BR, o PL, o BL, o PR, o FR, o FL, o CL e o CR. Então, vai fazer palavras que tenham esses encontros. O quarto quesito, você vai circular o dígrafo daquela palavra. Tem sete palavras aí, né, na ficha de vocês, e vocês vão circular somente o dígrafo, tá bom? O RR, o LH, o NH, tá bom? Vai ver o que é o dígrafo, quais são os dígrafos que aparecem nessas palavras, e vai circular. No quinto quesito, você vai separar as sílabas. O sexto, você vai acrescentar o T ou o D, vai depender da palavra. E no sétimo, a tia pede pra que você escreva o seu nome completo, mas capriche na sua letra, tá bom? Organiza essa letrinha. A atividade de história, de tia Andresa, tá assim. Primeiro quesito, assinale com um X em qual fase da vida você está. Você tá na adolescência, você está na infância, ou você tá na velhice? Segundo quesito, cite exemplos de tarefas domésticas, as tarefas, as atividades que vocês fazem em casa, tá, junto com a mamãe, que podem ser realizadas por crianças, tá? Tem atividades que a gente não pode, tem atividades que a gente pode fazer, que a gente pode ajudar a mamãe, mas tem coisas que são perigosas pra vocês, tá bom? Então vocês vão botar só as que podem. Terceiro quesito, você ajuda seus pais nas atividades domésticas, nas atividades de casa? Sim ou não? Responde se sim ou não, e se sim, você vai dizer como? Quais são as tarefas que vocês ajudam o papai e a mamãe em vocês aí? O quarto quesito, pede pra que vocês circulem o que é que pode ser, o que é que pode fazer durante a infância. Vocês podem brincar, trabalhar, estudar, casar, votar, aprender. Vai marcar somente as alternativas que vocês podem fazer agora, tá bom? Circula. E o quinto quesito, ele ia perguntar da seguinte forma. Pergunte aos pais ou responsáveis, pode ser mamãe, papai, quem tá em casa. O que ele mais gostava de fazer? Gente, que soluço. Pergunte aos pais ou responsáveis, o que é que ele gostava, o que é que eles gostavam mais de fazer durante a infância? Quando eles eram crianças, o que é que eles gostavam mais de fazer? Depois, escreva no espaço abaixo, tá bom? Tem as linhas aí, você vai escrever o que é que o papai ou a mamãe ou o vovô, quem tiver em casa, o responsável, a tia, a titio. O que é que ele gostava de fazer quando ele era criança, tá bom? Matemática, a titia lá, o primeiro quesito, você vai usar o sinal do maior que e do menor que. Quem se lembra, né? Aquele sinalzinho do maior que e do menor que, tá bom? Segundo, observe a sequência de números abaixo e responda. Vai ter os números e vai ter algumas perguntas pra você responder. Letra A, quais são os números menores de 40? Vai escrever lá. Letra B, os números que ficam entre 40 e 80, ou seja, quem vem depois do 40 e quem vem antes do 80. Só não pode repetir 40 e 80, tá bom? A letrinha C, qual é o número maior que 60 que tá lá, hein? Segundo quesito, Manuela e seus amigos terminaram o jogo. Ela fez uma tabela para marcar os pontos que cada um fez. Tá lá o desenho da tabela. Depois que você ver essa tabela e identificar cada elemento, vai ter uma série de perguntas lá embaixo pra você tirar de acordo com a tabela. Qual é o número maior de 40, qual é o número menor de 30, quais são os números menores que 70. E o número 70 é maior ou menor que 85? Circule o símbolo correto. Aí lá também vai ter o sinal de maior que e o sinal de menor que. Você vai circular. 70 é maior ou é menor que 85? No terceiro quesito, você sabe como se lê cada um desses números registrados a seguir? Aí tem um quadro onde tem alguns números e ele quer que você escreva por extenso, tá bom? Quarto quesito e último, você vai pintar quem é o antecessor daquele número e quem é o sucessor, tá bom? Então, você vai ver o número que tá aqui e o número que tá aqui. E vai dizer se ele é sucessor, aquele que vem depois, ou se ele é antecessor, que é aquele que vem antes daquele número. Na matéria de ciências, a Tia Alânia colocou o seguinte. Primeiro quesito pra responder, temos cinco letras não, né? Todos são letras, só tem um quesito e vai da letrinha A até a letrinha J. Letra A. Qual o nosso planeta? Letra B. Qual a estrela que aquece e ilumina a Terra? Muito fácil, né não? Qual o satélite natural da Terra? Qual o nome do satélite natural da Terra? Letra D. Quantos e quais são os planetas do Sistema Solar? Lá, você vai botar o número e vai colocar o nome dos tantos planetas. Olha, já dá a resposta a vocês, tá pensando, né? Letra E. A Terra possui dois movimentos. Quais são eles? E o que é que eles dão origem? A gente sabe que um dá origem às estações do ano e outro dá origem ao dia e à noite. Então, vocês vão dizer, vocês vão dizer quem é, quais são os movimentos, qual é o nome desses dois movimentos. Aí você vai dizer qual é o da estação e qual é o que origina os dias e as noites, tá bom? Então, letra F. Quais são as estações do ano e quando é que ela inicia e quando é que ela termina? Você vai colocar o nome primeiro. Tem quatro estações do ano. Quando é que ela começa e quando é que ela acaba? Na letra I, temos desenho, um ambiente terrestre e um ambiente aquático. Super fácil. E a última é pra você completar de acordo com essas quatro palavras que estão aí em cima. Crosta, manto, núcleo e litosfera. Você vai ver a frase e vai completar com a palavra que está descrevendo corretamente. A outra atividade de português é pra você separar as sílabas e classificar quanto ao número. Quem lembra como a gente classifica de acordo com o número? A gente vai dizer se ela é monossílaba, que tem uma única sílaba. Ela é dissílaba, que ela tem duas sílabas. Ela é trissílaba, ela tem três sílabas. Ou ela é polissílaba, tem quatro ou mais de quatro sílabas, tá bom? Você vai separar e vai dizer se ela é mono, di, tri ou polissílaba. Segundo, a tia pede pra que vocês escrevam dez palavrinhas que iniciam com a letra H. Ou seja, a letra H vem no começo da palavra. O terceiro quesito, ela pede pra que vocês completem as palavrinhas usando o NH ou o LH. O quarto quesito, ela pede pra que você dê dez exemplos de palavras que tenham CH. Não precisa ser no começo, não precisa ser no final. Pode ser em qualquer parte da palavra, mas que tenha o CH, tá bom? O chá, xé, xí, só xú. O quinto quesito, ela pergunta o seguinte, escreva o alfabeto minúsculo, tá bom? Você vai escrever o alfabeto? Ah, muito fácil. Mas você tem que lembrar, como é que é o alfabeto maiúsculo e como é o alfabeto minúsculo? Ela quer o minúsculo, tá bom? Os cabelos de tia já estão todos voando. O sexto quesito é uma lei... é... leia a leitura da páginas seis e sete, você tem um livro. Você vai ler e vai responder as perguntinhas, tá bom? E o sétimo e último, ela pede pra que você escreva o seu nome completo com a letra bem bonita e caprichada. A atividade de geografia de Tia Andresa, ela pergunta no primeiro quesito, quais são as cinco grandes regiões brasileiras? Como são os nomes das nossas regiões aqui do Brasil? O segundo, em qual região do Brasil você mora? Você mora na região norte, na região... na região norte, na região nordeste, na região sul, sudeste, e aí vai, tá bom? Escreve lá qual é a região que o nosso Pernambuco está. Nós fazemos parte de que região? O terceiro quesito, ela pede pra que você olhe o mapa da página 373, 373, e escreva quais os estados que compõem a sua região. A região que você faz parte, que a gente já identificou lá no quesito anterior, né? Você vai dizer, tem tantos estados nessas regiões. Quais são eles? Pernambuco, tal, 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 tal. Quarto quesito, o que é um mapa-mundo ou um planisfério? Tá lá no livro. Ih, tia, já trabalhou isso, tá bom? Quinto quesito, qual a função do globo terrestre? Qual é que ele serve, tá bom? A segunda atividade ali de matemática, tia lá, eu coloco aí as pontinhas no primeiro quesito. Tanto de menos quanto de mais. Então você vai pegar uma folhinha à parte, vai armar as pontinhas e vai colocar a resposta de lado nessa ficha, tá bom? No primeiro quesito de inglês, a gente tem pra traduzir algumas palavras pra o português. A gente tem aí com a tradução de classroom, de teacher, de boarding, de student, notebook, desk, pencil, eraser, pen, pencil, sharpener e book. Vocês vão pegar aí, ó, vai lá no Google Tradutor pra quem não souber de cabeça e vai ver com a tradução. Quem tiver o livro, provavelmente deve ter no vocabulário, tá bom? A atividade de ética, tia lá vai falar sobre valores, autoestima e autoconhecimento. Então você vai ler o pequeno texto que tá lá no primeiro quesito e vai responder o segundo de acordo com a leitura que você fez no primeiro, tá bom? E a última atividade, tem um desenho aí que você vai dar continuidade à sequência. Depois você vai pintar essa parte que você continuou juntamente com o começo, tá bom? E eu desejo a vocês, esse domingo agora que tá chegando, é o dia das mães. Então dá aquele abraço apertado na mamãe, nesse momento tão difícil que a gente tá enfrentando, onde a gente tá em casa somente com nossos papais e as nossas mamães. E, claro, que é domingo é um dia especial, tá bom? Então não deixa de aperrear a mamãe só no dia das mães, não. Não aperreia a mamãe em dia nenhum. Todo respeito do mundo, todo carinho do mundo, tem que ser dado às nossas mamães, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima, tá bom?